E aí pessoal, Andando Coala, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do lugar que te ensina a criar sua própria marca de roupas do zero até você estar vivendo disso. Seguinte, nesse vídeo aqui temos mais uma consultoria de marca dos alunos que fazem parte do curso Onda Coala. Eu pego as marcas dos alunos do curso Onda Coala e avalio aqui, vejo o que eles estão fazendo de certo, vejo o que eles podem melhorar, até pra você colocar também na tua marca ou não, né? Na marca de hoje, na consultoria de hoje, melhor dizendo, temos aqui a Loja Zero. É uma marca muito legal, sempre que eu vou fazer a consultoria eu dou uma olhadinha antes, né? E meu, pela primeira vez, não pela primeira vez, mas é uma marca que tá fazendo quase tudo certo, sério. Eu fiquei bem feliz em ver, fiquei bem feliz em saber que o dono dessa marca participa lá do curso Onda Coala, é um dos meus alunos e tal. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que é a marca deles, gostei muito, e aí a gente vai avaliar aqui o que eles estão fazendo de certo e o que dá pra dar uma melhorada pra vocês também aplicarem na tua marca. Primeiro de tudo, começando aqui pela logo aqui em cima, né? Logo fundo preto, logo branca, já pra mostrar a marca sem muita fria escura. É assim que eu gosto, não necessariamente é assim que tem que ser, mas é assim que eu gosto porque, meu, intensifica a tua marca ali e pronto, entendeu? Então eu acho que é uma ideia boa de se fazer. Já colocaram ali, ó, enviamos para todo o Brasil, talvez colocar uma descriçãozinha ali da marca, sabe? Ficaria legal. Aqui já tem um site, daqui a pouco eu entro lá no site deles pra te mostrar. Aí aqui tem uma pegada que é muito legal, que é o seguinte, ó, nos destaques. Seja VIP, porque eles já vão e, olha só, fazem a divulgação da lista VIP deles. Eu sempre falo pra você criar uma lista VIP, pra você fazer uma pré-venda e, meu, dá muito certo, sério, dá muito certo. E aqui ele já divulga a lista VIP dele meio que perpetuamente, né? Todo mundo que entrar vai ter a oportunidade de entrar na lista VIP. Eu gostei muito, talvez poderia colocar mais destaques aqui, tá? Dos produtos, ou a galera recebendo os produtos, não sei. Enche aqui de destaques, é legal pra galera dar uma olhada, mas tá muito bom. Descendo aqui pras fotos, eu já... Dá pra ver que é uma marca, assim, de street, de dança e tal. Eles fazendo aqui as danças deles. Vou pausar ali, senão vai dar problema no vídeo, por causa da música. Mas, ó, bem legal, um negócio de rua, assim. Os produtos são bons, as fotos estão legais. Muita foto de qualidade. Aqui, ó, foto de detalhe. Acho bem... Esse colar aqui é de vocês também, ou não? Vocês vendem esse acessório, essa pulseira, vocês vendem? Porque eu achei bem legal mesmo, a qualidade das fotos e tal. É claro, né? Sempre dá pra melhorar a qualidade da foto. Não tô falando que tá ruim, mas sempre dá pra melhorar. Igual na minha marca também, sempre dá pra eu melhorar. Sempre dá pra trazer produto novo, mas a pegada... Meu, tá mostrando que é uma marca street, né? Olha só a foto aqui com fundo de grafite, assim. Dá pra... Passa a ideia, passa a ideia. Agora vamos lá pro site deles, que é a parte que eu mais gostei, tá? Pô, o site de vocês tá muito bom. Só alguns detalhes aqui que eu... Enfim, mudaria ou colocaria ou praticaria melhor. Seguinte, esse banner aqui, ó, queima de estoque qualquer peça por R$29, eu acho que poderia dar uma mexida, porque a qualidade dele não tá tão boa, sabe? Coloca um bannerzinho melhor e tal, que chama mais... Essa parte do banner é muito importante na marca, né? Se você quer divulgar algo como uma queima de estoque, então faz uma qualidade melhorzinha que vai ficar melhor, tá? Agora, abaixando aqui, meu, eu gostei muito de tudo do site. Por exemplo, aqui já tem um banner onde você clica e já vê a coleção. Vou abrir aqui no Motraba. Que daí daqui a... Olha só. Já vê a coleção inteira que eles lançaram. Aqui já tem a parte pra, tipo, você já comprar e a foto grande aqui. Aqui também já tem esse quadradão grande. Eu gostei muito do layout do teu site. Aqui já aproveita, queima de estoque e tal. É, uma coisa que eu ia falar, mas o que eu tô vendo aqui é que é queima de estoque, né? Que o preço tá muito barato, mano. Tá R$29, meu, dá pra aumentar isso aqui. Mas, como eu tô vendo que é queima de estoque, daí tem um motivo por trás disso, né? Mas eu queria saber quanto que é o preço normal. Deve ser R$59, R$69, quanto que é o preço normal. Depois, o dono dessa marca aqui me fala. Porque, meu, se for muito barato assim, você pode dar uma aumentada, tá? Até porque você não vai ter margem nenhuma se você não fizer isso. Mas, como eu vi aqui que é uma queima de estoque, daí eu acho que é legal. E isso já pode até ficar de sacada pra você, tá? Se você tá com muito estoque parado e você precisa girar, faz uma queima de estoque, meu. Faz um saldão, abaixa esse preço, coloca esse preço quase lá na tua margem, porque, pra você girar e lançar a coleção nova, né? Olha, ele tem muita variedade aqui. Inclusive, até aconselho vocês entrarem aqui no site dele, dá uma olhada, vê como tá sendo a experiência do usuário, que tá muito boa mesmo a experiência do usuário. Eu queria até saber em qual plataforma vocês fizeram esse teu site, porque tá bem bonito. Aqui embaixo você pode colocar o teu e-mail pra participar da lista, né? Da newsletter, que tem um WhatsApp ali já de cara. Gostei bastante, gostei bastante. Vamos descer aqui mais. Uma coisa que eu quase nunca falei aqui nessas consultorias, mas que é interessante você falar, é ter essa caixa aqui pro teu cliente cadastrar o e-mail dele, o contato, né? Porque daí você vai crescendo lista. Sabe aquela lista que eu falei no WhatsApp? Você pode fazer a mesma lista de e-mails também, entendeu? Então você cadastra aqui teu e-mail, cadastra, cadastra, porque daí você vai crescer uma... Vai ter uma base de seguidores, uma base de prospectos muito grande no e-mail. Então isso é muito bom pra você, enfim, vender também, fazer a pré-venda por e-mail e tudo mais. Meu, no geral é o seguinte, gostei muito mesmo da marca. Tá bem na pegada que eu mostro, que eles... Tá sensacional. Olha esse layout, mano. Olha esse layout que passa aqui o bannerzinho. Gostei muito, muito mesmo. Parabéns, tá de parabéns. Só algumas coisas que eu acho que poderia melhorar isso. Colocar aqui uns banners rotativos mais de qualidade, tá bom? Aqui no Instagram. Encher mais esse destaque. Meu, enche de coisa que... Ah, uma coisa que eu acho que poderia colocar também, não sei se tem no teu layout, que é isso daqui. Olha só isso aqui que tem na minha marca. Vou mostrar pra vocês. Tem um compre junto. Além do cara poder comprar só o produto, ele também pode comprar junto várias peças. Então, se aqui no teu... No teu... No teu produto tivesse um compre junto aqui, acho que é legal. Eu faço muita venda por causa desse compre junto. Porque em vez da galera comprar um, ele compra dois, três com desconto. Isso é bacana de se fazer, tá? Descrição. Talvez colocar uma descriçãozinha um pouco maior do produto, falando mais do tecido. E tudo mais. Mas, meu, no geral, tá de parabéns. Muito boa mesmo. Eu adorei a tua marca. Adorei o teu site. Tá no caminho, tá? Tá no caminho. E outra coisa que eu já vi aqui de cara é que você não faz. Você não faz anúncio pago. Porque nem o Pixel do Facebook tá instalado aqui, ó. Tem esse aplicativo chamado Facebook Helper, que eu sei se o site tá com o Pixel ou não. Olha só. Aqui no meu tem, ó. No meu tem. No teu não tem. Então, meu, instala o Pixel pra você saber quem tá entrando no teu site. Eu vou fazer mais um vídeo voltado pra esse Pixel ou voltado pra loja virtual, tá? Mas, no geral, tá de parabéns. Tá muito bom mesmo. E espero que tu continue evoluindo. E espero que eu possa continuar te ajudando nessa caminhada aí com a tua marca de roupa, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa consultoria. se você prestou atenção, meu, aplica essas dicas que eu dei aqui pra tua marca, que com certeza vai dar muito certo, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima terça-feira com mais uma consultoria. Valeu, galera. Até mais.